Olá pessoal, essa é a música Querer Bem, de Zinco e Zeca, um grande sucesso da década de 60. Música Outro respondia, como é triste querer bem, ai, 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 meu bem, que dor Não posso viver alegre, ausente do meu amor Que vida de um passarinho, onde vai fazer seu ninho Na mais alta laranjeira, no derradeiro galinho Ai, 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 meu bem, que dor Não posso viver alegre, ausente do meu amor A saudade é companheira, de um coração desprezado Que vive sempre sozinha, sem ter ninguém ao seu lado Ai, 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 meu bem, que dor Não posso viver alegre, ausente do meu amor Não posso viver alegre, ausente do meu amor